Oh, 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 meu amor me faz cantar Me sobrou, oh, 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 minha graça eu vou cantar Tu és a força, quando fraco estou Tu és o único caminho, te seguirei pra sempre Não volto a trás O sol pode falhar e tudo escurecer Tu és a luz que me ilumina Te seguirei pra sempre Não volto a trás Que a salvação vem de Ti E sorte seja glória Que vida nova eu ganhei Sou livre pra gritar Oh, 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 oh Teu amor me faz cantar Livre sou Oh, 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 oh Em Tua graça eu vou dançar Pra Ti, Senhor E a salvação vem de ti E sorte seja a glória E vida nova eu ganhei Sou livre pra gritar Uou, 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 uou Teu amor me faz cantar Livre sou, uou, uou, uou Em Tua graça eu vou dançar Uou, 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 uou Teu amor me faz cantar Livre sou, uou, 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 uou Em Tua graça eu vou dançar Pra Ti, Senhor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Teu amor me faz cantar Livre sou, uou, 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 uou Em Tua graça eu vou dançar Uou, 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 uou Livre o som, em Tua graça eu vou dançar Teu amor me faz cantar Livre o som, em Tua graça eu vou dançar Pra Ti, Senhor